DJ Lidia Elson Produções Juro eu tentei, não consegui Mudar esse seu jeito tão arrogante Nunca pensei que fosse assim Às vezes sensível e tão provocante Seria bem melhor Nunca ter te conhecido Quem sabe assim talvez Nunca teria sofrido Agora é tarde, eu sei Pois sem querer por ti me apaixonei Agora é tarde, eu sei Pois sem querer por ti me apaixonei Juro eu tentei Não consegui Mudar esse seu jeito tão arrogante Nunca pensei Que fosse assim Às vezes sensível e tão provocante Seria bem melhor Seria bem melhor Eu nunca ter te conhecido Quem sabe assim talvez Eu nunca teria sofrido Agora é tarde, eu sei Pois sem querer por ti me apaixonei Agora é tarde, eu sei Pois sem querer por ti me apaixonei DJ Lidia Elson Produções E o canal marcante para Me queres como amigo Te quero tanto Não sou capaz de suportar Te quero tanto Acorda e vem comigo Enxuga o pranto E deixe o amor Te iluminar Sob meu manto Te liberta desse medo Me faz teu segredo Eu te faço sonhar É tão fácil ser feliz Se encontrar Se encontrar Não se perca pelas ruas Ruas vazias Sem nada pra dar Sigo o velho ditado que diz Ser feliz é saber se entregar Te quero amiga Pra ser teu escravo e senhor Te quero amiga Pra ser teu escravo e senhor Te quero amiga Te quero amante e amor Eu sou o teu caminho Pra que espanto Se tenho tudo pra te dar Te quero tanto Acorda e vem comigo Enxuga o pranto E deixe o amor Te iluminar Sob meu manto Te liberta desse medo Me faz teu segredo Eu te faço sonhar É tão fácil ser feliz Se encontrar Se encontrar Não se perca pelas ruas Ruas vazias Sem nada pra dar Sigo o velho ditado que diz Ser feliz é saber se entregar Te quero amiga Pra ser teu escravo e senhor Te quero amiga Te quero amante e amor Te quero amiga Pra ser teu escravo e senhor Te quero amiga Te quero amante e amor Te quero amiga Pra ser teu escravo e senhor Te quero amiga Te quero amante e amor Te quero amante e amor Te quero amor Te proprietary ego Nas mãos um nervoso e um choro querendo explodir Por isso eu lhe peço que venha de presa Me aperte, me abraça e não vá me deixar Lá fora é tão frio e é triste a noite Aqui eu não posso sem você ficar E eu fico pensando nas coisas passadas Dos longos caminhos que tive que andar Na triste saudade de fé e mata Aquele abraço que eu não pude dar E nos traveseiros Seu perfume gostoso ainda sinto E na cabeceira Sua moto torri o ritmo As lágrimas nascem Sem que eu possa ao menos evitar Eu rolo na cama Sem saber se você vai voltar Por isso eu lhe peço que venha de presa Me aperte, me abraça e não vá me deixar Lá fora é tão frio e é triste a noite Aqui eu não posso sem você ficar E eu fico pensando nas coisas passadas Dos longos caminhos que tive que andar Na triste saudade de fé e mata Naquele abraço que eu não pude dar Por isso eu lhe peço que venha de presa Me aperte, me abraça e não vá me deixar Lá fora é tão frio e é triste a noite Aqui eu não posso sem você ficar DJ Lidia Elson Produções Ah, coração Se você soubesse o quanto gostei de você Ah, ilusão Foi morrendo lentamente até se perder Ah, coração Já não adianta mais querer voltar agora Pois o tempo foi passando Eu não vejo a hora De ver você chorar no amor Como quem ama chora Ah, coração Lembra quando eu te pedia pra você não ir Ah, coração Me fazia acreditar na vida e até sorrir Ah, coração Nunca imaginei que um dia você fosse embora Chorei muito esperando E só quero agora Fazer você chorar no amor Como quem ama chora Pode chorar Pode chorar que já não adianta Não estou mais afim Pode chorar que já não adianta Vá pra longe de mim Pode chorar que já não adianta Não estou mais afim Pode chorar que já não adianta Vá pra longe de mim Ah, coração Nunca imaginei que um dia você fosse embora Chorei muito esperando E só quero agora E só quero agora Fazer você chorar no amor Como quem ama chora Pode chorar que já não adianta Pode chorar que já não adianta Não estou mais afim Não estou mais afim Pode chorar que já não adianta Vá pra longe de mim Marcante Pará Aqui você encontra as melhores sequências De Marcante do Estado do Pará Não tenha vergonha De chorar perto de mim Pois eu sou o seu melhor amigo Não tenha receio Eu sei que a vida é mesmo assim Sei que eu posso até chorar contigo Se ele fez você sofrer Foi ele que perdeu Pois você vai ver que quem te ama Sou eu 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 O seu verdadeiro pão Sou eu Beça perdão Não usou ninguém pra perdoar Quando a gente ama, a gente esquece Todo esse carinho que guardei ainda é seu Você sabe bem quem te merece Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu Pois você vai ver que quem te ama sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu O seu verdadeiro amor sou eu Se ele fez você sofrer, foi ele que perdeu Pois você vai ver que quem te ama sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu O seu verdadeiro amor sou eu 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 DJ DJ Lidielson Produções E o canal marcante para Não vale a pena Amar do jeito que eu amei Não vale a pena me entregar sem ser amado Tudo que eu fiz foi ter você em mim O meu coração foi ter você em mim O meu coração foi seu abrigo O meu coração foi seu abrigo Mas eu te confesso que não fui feliz Eu não fui amado como eu sempre quis Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Não, 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 não O seu beijo doce me envenena Não vale a pena Amar do jeito que eu amei Amar do jeito que eu amei Não vale a pena Não vale a pena Me entregar sem ser amado Tudo que eu fiz foi ter você em mim O meu coração foi seu abrigo Mas eu te confesso que não fui feliz Eu não fui amado Eu não fui amado como eu sempre quis Não vale a pena Não vale a pena Não, 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 não O seu beijo doce me envenena Marcante Pará Aqui você encontra as melhores sequências de Marcante do Estado do Pará Se você não vê Vou te procurar Quero esse beijo gostoso na luz do luar Tenho um coração Todo um bate e dá Vivo sonhando acordado querendo te amar Tem feitiço no seu beijo Tem feitiço no seu beijo Tem mel no seu olhar E me mata de desejo Desejo não pode esperar Se você não vem agora Uma solidão me devora Meu amor Meu amor Meu bem querer Tem feitiço no seu beijo Tem feitiço no seu beijo Tem mel no seu olhar E me mata de desejo Desejo não pode esperar Se você não vem agora Uma solidão me devora Meu amor Meu bem querer Se você não vem Vou te procurar Quero esse beijo gostoso na luz do luar Tenho um coração Todo pra te dar Vivo sonhando acordado querendo te amar Tem feitiço no seu beijo Tem mal no seu olhar Tem feitiço no seu beijo E me mata de desejo Desejo não pode esperar Se você não vem agora Uma solidão me devora Meu amor Meu bem querer Se você não vem agora Uma solidão me devora DJ Lidia Elson Produções Hoje meu amor Quero te encontrar A noite vai ser nossa E com você quero ficar Tenho tanta coisa Meu amor pra te contar Que ainda te amo E pra você quero voltar Sei que eu vou voltar Sei que em seus braços É meu lugar Hoje meu amor Quero te encontrar A noite vai ser nossa E com você vai ser nossa E com você quero ficar Tenho tanta coisa Coisa meu amor Meu amor pra te contar Que ainda te amo Fui pra você Fui pra você quero voltar Sei que em seus braços É meu lugar Deixa eu beijar Deixa, 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 deixa eu beijar a tua boca Fui pra você Fui pra você Fui pra você Fui pra você E o canal marcante para Eu sei que tu Diz, meu bem Diz, meu bem, por que vais partir Não sei se vou me acostumar Olhar Olhar em volta e não te ver Diz, meu bem, por que vais partir Não quero que um outro alguém te faça infeliz Pra mim Ouve, meu bem, por que vais partir Ouve, meu bem, por que vais partir Vem, amor Vem, amorzinho Vem, amor de papel Se a mamãe e o papai saírem pra passear E em cima de si E em cima de si Vem, amor de amor Vem, amor de papel Vem, amorzinho Vem, amor de amor Se a mamãe e o papai saírem pra passear Vem, amor de amor 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 Porque sem razão Me deixou Voou embora Haja coração Pra suportar tanta dor Provocada O paixão Peço em você, meu amor Toda hora Porque sem razão Me queixou Foi embora Você me invadiu Entrou fundo no amor Que eu sinto por você Não esquento bem Pois sei que vou te faltar E voltarás para mim Sou ovo alho no teu corpo Para te refrescar No frio sou uma chama Viva ardente O teu calor O teu calor O teu calor Foi embora Haja coração Pra suportar Tanta dor Provocada Por paixão Por você Peço em você Meu amor Toda hora Por que sem razão Me deixou Me deixou Foi embora Você me invadiu Entrou fundo no amor Que eu sinto por você Que eu sinto por você Uma chama Uma chama viva ardente O teu calor 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 DJ Lidia Elson Produções Oh, é que o nosso amor passou tão de repente Sem um adeus e eu fiquei tão sozinho aqui a lhe esperar E agora fico tão triste, pois não nada existe Sem seu amor Vem, não fujas de mim, meu amor, meu grande amor Espero que você volte Pois os meus braços a te chamar estão Querendo abraçar o seu corpo com paixão Música Agora fico tão triste Pois não existe Sem seu amor Vem, não fujas de mim, meu amor, meu grande amor Espero Portado do Pará Música 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 Noite de noites eu sonhei com você Por te querer Música Música Amor Amor da minha vida Você é tudo que eu quero Música Paixão Paixão As minhas lágrimas eu não consigo conter, pois só amo você Noites e noites eu sonhei com você, por te querer As minhas lágrimas eu não consigo conter, pois só amo você Noites e noites eu sonhei com você, por te querer As minhas lágrimas eu não consigo conter, pois só amo você Noites e noites eu sonhei com você, por te querer As minhas lágrimas eu não consigo conter, pois só amo você Noites e noites eu sonhei com você, por te querer Noites e noites eu sonhei com você, por te querer